Quero te namorar, quero ficar perto do seu coração, quero ter você a vida inteira. Quando a gente se beijar, no banco da praça ou na areia do mar, vai ser pra valer a vida inteira. Olha bem pra mim, e diz que não vai me abandonar, se algum dia eu chorar, vai ser de prazer e de paixão. Oh meu bem querer, eu sempre sofri de solidão, preciso sentir o seu calor, só quero você o meu amor. Quero te namorar, quero ficar perto do seu coração, quero ter você a vida inteira. Quando a gente se beijar, no banco da praça ou na areia do mar, vai ser pra valer a vida inteira. Olha bem pra mim, e diz que não vai me abandonar, se algum dia eu chorar, vai ser de prazer e de paixão. Eu sempre sofri de solidão, preciso sentir o seu calor, só quero você o meu amor.